Abertura Nós agora vamos ver se o estudo tem mais força com o feitiço. Obrigado, era assim. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Quero dizer, já foi Natal, eu já atualizei um bocado os meus textos. E, portanto, já tenho resolução para 2020. Eu não sei vocês, mas em 2020 eu vou ter uma dama obesa. Sim, porque todo mundo diz que eu tenho mania das grandezas. Ou será que é uma novinha? Porque eu também gosto de miudezas. Pronto, seja lá o que foi. A minha ex-mulher era perfeita. É verdade. E por isso é que o divórcio não custou nada. Porque perfeição não existe, né? E vai ser assim um show todo. Estou bem tranquilo da minha vida. Se vocês também estiverem, ótimo. Ótimo. Aproveitar também para deixar bem claro que eu sou escuro. É importante dizer isso porque vocês lá no homem dizem Ah, mulato só presta quando é criança e como vocês podem ver aqui, eu sou escuro. Mais uma coisa. Em todos os grupos dizem que tem um que é o mais fraco. No estuneza era Orlando. O Gilmar saiu. Continuou, Gilmar. Continuou Orlando. Continuou Orlando. Continuando. As africanas, já que todos sabemos, né? As africanas. E no Empelá. O povo. Que é o Empelá. Que são o povo. Ah, e o Aquá. E o Aquá. E o Augusto Tomás. O Augusto Tomás também. O General Zé Maria. Pronto. Agora sim. O General Zé Maria. Eu sou de Portugal. Para quem não sabe, Portugal é uma das 24 províncias segundo o Vui Vui. E para quem não sabe, em Portugal não falta água. Não falta luz. Nem falta dinheiro dos angolanos roubado pelos angolanos. Eu acho que aquilo nem é província. Aquilo é protetorado. Está lá a proteger nossa massa. Vai ficar muito doente. Vamos para onde? Para Portugal. É verdade. E sou privilegiado. Primeiro porque sou homem. E segundo porque... Não. Primeiro é suficiente. Tranquilo. Sou privilegiado. Conheço a maior parte das pessoas mais importantes desse país. Desde Augustinho Neto até Luá Tiberão, por exemplo. Luá Tiberão Camba. Há dias estávamos aí para a ilha de Luanda. Cruzámos ali naquela zona do Ministério do Interior. Sabes? Marginal. Eu estava de carro. Ele estava de bicicleta. Eu acho que ele passa lá. Sempre. Para ver se dá um oi na polícia ou para ver se lhe põem qualquer coisa nos pneus. Estás a ver? E saímos dali e arrancámos para a ilha de Luanda. A entrada da ilha tem sempre uma operação stop. Na entrada dela tem sempre uma operação stop. Adivinhem só quem é que a polícia mandou parar. Exatamente. O motoqueiro do Tubuca. O Lati filma, verdade. Ninguém manda parar o Lati nesses dias hoje em dia. O motoqueiro do Tubuca ficou lá pué de tempo. Mas para estar mais raiva tinha todos os documentos. Conclusão. Alguém comeu um pitoco frio. Mas alguém ficou sem razão. Dois meses depois. Estive com o Lati novamente. E reparei. Mas ele está gordo. O Lati engordou. Eu compreendo. Mesmo que ele quisesse fazer greve já não dá. O nigga estava conversando com ele. Estava a ver assim umas curvas. Tipo down. Estava a lhe olhar assim tipo. Suída para lhe comer. Estava com umas gorduras e tal. Acabou a conversa. Liguei para os meus amigos do aeroporto. Alô. Epá. O Lati em princípio já não vai viajar de bicicleta. Mas não há problema. Ele já tem pneus. Para porem a cocaína. Se tem que ser óbvio, vou ser óbvio. É tranquilo. Não tenho marca nenhuma. Não estou com pressa. O ano passado estive no México. Vocês já foram ao México? Não. Já foste ao México? Por acaso estive lá com o teu pai. Eu e o teu pai. Grandas vidas. Nem precisa de gastar dinheiro. Mas ele também não. Porque é marimboto que estava gastado de paz. No México, calhou de ser na altura em que Angola, os Paralímpicos estavam lá a jogar futebol. Lembram-se? Fomos campeões do mundo contra a Turquia na final. E este ano fomos campeões da África. E o que é que isso diz? Que até os deficientes precisam de bater primeiro lá fora para bater aqui dentro. Ao voltar, eu viajei com a seleção da Turquia. Os Paralímpicos. E eu vi aquele mal. Pó. Isso é um bom cenário. Ferramos. O avião já é tipo lá em cima. Já não havia hipótese de ninguém fugir. Eu acordo. Saco uma ramela. Um arranho. Mexo nas bolas. Vou assim para o centro. Para quem já viajou, há uma banda em que as lachudeiras ficam lá a dizer Senhoras e senhores, senhoras e senhores, estamos fodidos. Mas por favor, ponham o centro de segurança. Mas estamos fodidos não é mesmo. Ajudem as crianças. Vamos nos foderem todos. De qualquer forma, por favor, façam isso para o bem da nossa companhia. E então, eu fui para essa mesma banda e disse Angola! Os lindas todos acordaram bem fodidos. Começaram a andar corrida. A minha sorte é que eu tinha duas pernas. Deu para fugir. Tenho pensado. Eu vou ser pai. Um dia. Quem sabe. E às vezes fico assim em casa. Porque o humorista é assim. Não tem nada para fazer. Fica a pensar merda. É tipo o governante. Só que o governante executa merda. A polícia só fala. Estava a ver? Estava a pensar, porra. Imagina, eu sou pai. Tem três hipóteses. A criança, para dar nomes. Um cara já fica a pensar merda. Nomes. Se a criança não quiser sair. E estivesse a fazer muita confusão. Estava a fazer muita confusão na barriga. Toda hora só... Chizé. Vou lhe dar o nome de Chizé. Vou lhe dar o nome de Chizé. Se tiver a fazer muita confusão porque não quero sair. Não quero sair. Não quero sair. Samacuva. Eu acho que sim. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Agora. Se tiver demorar muito tempo para sair. Tipo mesmo. Muito tempo para sair. O aeroporto internacional está lá. Não. 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 Zé Du, não. Zé Du, não. Zé Du, não. Tem de ser outra coisa. Se tivesse um campo na posta, você tá. Em 2015, eu casei. E o meu avô morreu Em 2018 Eu divorciei E a minha avó morreu Eu sei o que vocês estão a pensar agora Eu também Não, sério, nesse momento eu estou à procura de uma nova dama Porque é isso Eu ainda tenho avós de parte de mãe para matar Nossa vida é isso, é super tranquilo O meu Mangola Divorciou-se dos angolanos E como não queria conversa nenhuma Foi para a Espanha E para vocês verem que não vai haver volta Foi na TAP, porra TAP Acusaram que é TAP e ainda encontram um milhão sem querer Isabela, não gosta dessa perna, porquê, porra Mas pronto É o que é A minha avó morreu de cancro Ela tinha um cancro terminal E às vezes eu fico a pensar Porra, eu acho que o governo é um cancro que não termina, meu Porra Em comparação com a minha avó mesmo já morreu Já acabou O governo mesmo muda, vai, vem, sempre a mesma merda É divórcios, é só divórcios O Empelácio divorciou de vocês Vocês se divorciaram da riqueza O país também está... Top, 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 top Eu sincero, eu fico a pensar O que é que nós andamos aqui a fazer Papel Porque nós não temos uma fábrica de papel Mas nós fazemos bem o papel de parvos, digam lá Só sou eu que acho isso, tá fixe Só sou eu parva, mamacas E a minha avó era... Ela era Beatão Vocês sabem o que é Beatão? Aqui em Viana não tem igrejas Claro que tem Beatão é aquelas cotas que passam a vida na igreja Por isso é que o meu avô lhe deixou, né? Porra, mas a vida das igrejas ainda dá uma feitição, cara E a minha avó era Beatão E por força disso, a vida dela toda foi na igreja E o ano passado, quando ela morreu Nós percebemos que, porra Há aqui uma ligação muito grande entre nós Por causa da cota e a religião Resultado, este ano A ligação veio de forma de seis da manhã Ou seja, houve a missa de um ano E foi às seis da manhã Niga foi, porque até sou a pessoa mais fixe da minha família Pra vocês verem Eu sou a pessoa mais fixe da minha família Eu até acho que sou adotado, mas isso é outra conversa E estava lá, de manhã Super cedo E estava assim, tipo, o padre E três putos, que são os acolhidos Normalmente Um dos acolhidos Estava andando tipo assim E é assim, eu não vou vos mentir Eu vejo o bem parlamento Eu conheço deficientes Aquilo não era a deficiência Aquilo não era a deficiência Eu achei muito estranho E estava assim, olhando para a igreja Ninguém estava a reparar naquela merda Eu disse, ah, sério mesmo E o padre só olhava assim E eu, chego, mais conversa é essa? Meu irmão está ao lado E eu, bro, estás a ver esse puto? E ele assim, boi com isso Porque ele agora tem assim Quero uns negócios com os marimbos Então estava muito já Não, senhor, eu não fiz nada ainda Não fiz nada O que é que foi? Disse, bro, olha se você tem aí Eu disse Ah, deve estar doente Eu olho Doente do cu quente Porque eu ainda acredito Que há duas coisas que não falham na religião A crença e a pedofilia Mas é só o que eu acho, sinceramente Porque, porra, as duas dão prazer O que eu queria dizer no final do dia mesmo É que a minha experiência na igreja não ficou por aí Chegou um momento em que Vocês já repararam? O dízimo é muito pouco Antes de acabar a missa Tipo, dás o dízimo, acabou a missa Vocês já repararam nisso? Eu particularmente senti-me roubado Fiquei assim, tipo Descarte parecem marimbondos Sagrados Do espírito e dos santos Mas, porra, começa assim A última vez que me pincenaram e passaram Foi sem dúvida Chegá já Mas é pronto É sagrado Não se faz nada disso E nesse cenário Eu fui logo a seguir Fazer um show No paróquia de Santo Antônio Ou seja Estava na paróquia Comecei a fazer piadas Pedofilia, sexo Tô de mambo Todo mundo se sentiu tocado E eu nem precisei tirar patina Super tranquilo Super tranquilo Apareceu Apareceu Podias vir pra aqui Eu fazer o show só pra ti Mas do coração Do coração Apareceu lá um padre Na paróquia Apareceu lá um padre Não sei Se calhar era teu primo Não sei se calhar Bravo Bravo Fantástico Fantástico E eu Sou padre Gostou Fantástico Muito obrigado E ele Muito bom Muito bom É maior de idade E eu Sou Blasfémia Blasfémia Naquele momento Naquele momento As damas todas Olharam pro padre E ele olhou Blasfmacho Blasfmacho Essa é fodida Essa é mesmo Só pra quem é feminista Mas é tranquilo Porque lá está Podemos fazer tudo Na verdade Na igreja As paredes São muito altas Resultado Parece que tu estás no mar Quando há silêncio total Fica tipo um eco Parece que estás no mar Não sei se já puseram as conchas Assim no ouvido Parecem uns atrasados mentais Mas parece que também Dá pra ouvir Uma cena do mar E eu fiquei assim a ver Porra E o padre Aquele padre A olhar pra mim Tem traco Mas como é que na igreja Parece que tem som de mar Faz sentido Por quê? Acolito que dorme Padre leva Já o meu avô Morreu com Alzheimer Mas mais do que isso Ele foi enterrado pelos filhos Eu não tenho filhos Mas tenho uma boa relação Com o Estado Então estava a pensar Quando eu morrer Isso fica já aqui registrado Eu quero que sejam Membros do governo A me enterrar Não Porque assim Pelo menos mais uma vez Uma última vez Vão me deixar cair Coerência Coerência Porra Mas como eu dizia O meu avô Morreu com Alzheimer Vocês sabem o que é que é Alzheimer? Vocês sabem o que é que é Alzheimer? Vocês sabem o que é que é Alzheimer? Estou preocupado com vocês Estou preocupado com vocês Estou preocupado com vocês E aí O meu avô morreu com Alzheimer E aquilo que funcionava Mais ou menos assim Ele antes de morrer Já tinha Alzheimer E nós os netos O meu avô Era um malanginho Muito agarrado E eu digo isso Porque eu também sou Como é de orgulho Caguei Caguei Seja de malange Estou contigo Vamos se poupar Vamos se poupar Já dessa vergonha E nos comemos os dois Tranquilo Tranquilo Então Eu ia lá De férias Avô Como é que é? Tudo bem? E ele Quando é que acabas? Quando é que acabas? Quando é que acabas? E eu Foda-se Impaciente Está fixe Guei vergonha na cara Acabei o curso Cheguei lá Com boa atitude À espera de uma massa Avô Já acabei E ele E o trabalho? E o trabalho? E o trabalho? E eu Porra Está fixe? Pronto? Não podia dizer Que era humorista Arranjei um trabalho Das seis às sete Avô Já estou a bombar Quando é casas? Quando é casas? Quando é casas? E eu Cacei Mas o cabrão Morreu antes disso Eu fiquei já Muito chateado No dia do Do interno Estava lá A família toda Todos a chorar O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu bem relaxado Eu só queria Já tirar satisfação No meu avô Comeche E ele assim Pausado Eu respondo Já casei Como é então? E ele pausado Só que na mão dele Tinha um papel Eu também sou o neto querido Sandinga Saquei do papel Estava lá E o filho? E o filho? E o filho? Fiquei extremamente chateado Atirei o papel Quando atiro o papel Reparo que Do outro lado Tinha alguma coisa escrita Um barco Um barco Um barco Eu da fixe amor Tens toda a razão É basicamente isso Em agosto Esse negócio aqui foi bom Correu bem Fizemos uma massa fixe E em agosto A minha mãe Fez 60 60 e tal anos E eu Como já disse Que até sou o preferido Da minha família Fui buscá-la Levei-lhe a jantar Não é assim que se faz Porra Mãe vem cá Queres o que? Salmão? Toma salmão Porra Sobremesa Pediga topa Porra Tava olhada Assim Que ela quisesse No final Ainda comprei flores Caralho Saí do Saí do restaurante Deixei-lhe em casa E devolvi-lhe o multicacha Devolvi-lhe Devolvi Eu quando nasci Em Portugal A minha mãe Estava ao serviço Do estado angolano Isso quer dizer Que a minha mãe Conhece muitos marimbondos Então Sempre que eu Vou fazer um show E ela vai estar presente Eu pergunto Mãe Como é que é? É tranquilo? Vou gozar com as tuas câmaras E ela diz Podes Se também gozás Com o teu pai E eu digo-lhe sempre Mas mãe O pai não é marimbondo E a minha mãe Pois não É pobre Riu um dos dois Mas é o meu pai Que dorme na sala E aí eu disse Não mãe Não tem problema Até porque alguém Tem que gozar lá em casa Não é verdade? E aí E por causa dessa brincadeira Por causa dessa brincadeira No outro dia Estava no ginásio E vi uma gaja Podre de boa Podre de boa Muito boa Mas estava tipo Uma gaja Não faz sentido Estava aquelas gajas Que olha É uma gaja tão boa Tão boa Tão boa Que no dia seguinte Tu acordas ainda assim Filha da puta Fala 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 Assim Viu-lhe no ginásio Estava bem boa E depois Viu-lhe fora do ginásio E dava uma like Eu disse Che Essa era uma pessoa Não pode Eu não sei se vocês Me conhecem Mas eu tenho Eu sou cara podre Fui lá falar com a pessoa Eu cheguei lá e disse Ô mãe Desculpa lá Tu não achas que Publicidade enganosa Não se faz? Olha o que ela arrebenta Não sei filho Eu sou doente Pela É a única publicidade Que conhecemos Mas é Eu tenho uma família Assim Bué tranquila Bué Bué tranquila Às vezes Passam-se Passam-se Imaginem Vocês não tem noção De como é que foi Quando eu cheguei o cubico E disse que fumava liamba Ei meu Grande estilho Até hoje meu Grande estilho Toda hora os meus tios A ligaram Alô Alô Quanto é que tá Quanto é que tá 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Se quiserem no final É de Malange Não é de Malange Mas o que é que eu percebi Depois de entrar nesse mundo Do drug dealer A maior parte da bula Do mundo Saiu da África Porquê? Porque aqui é o berço E nós estamos sempre a dormir Eu tenho dois irmãos Eu tenho dois irmãos mais velhos E o mais velho tem 6 filhas 6 filhas Vocês sabem o que é que são 6 filhas Eu não sei porque eu não tenho nenhuma Mas o meu irmão diz que há uma altura do mês 6 filhas Chega uma altura do mês que ele tá sempre sem dinheiro E com o período claro Mas Não porque eu não sei se vocês sabem Mas o período cruza com todo mundo lá em casa Vocês não sabem né Vocês não sabem né Vocês não sabem Comer muitas novinas Não estão a menstruar Tá vendo né E o fuckers Foda-se Desavergonhados E depois tem um outro irmão Que é o do meio Mas que Na teoria ele é mais velho Que o mais velho Porque ele cortava a idade Vocês conhecem o que é isso? É uma realidade aqui da banda Nós começamos a cortar a idade E o irmão O meu irmão do meio Tem 5 ou 6 Também Só me faz muito filhos Ele faz mais filhos Que o Nah Ninguém faz mais filhos Que o Zé Eduardo Só preciso Tem um aqui ainda Porra não Mas assim Os meus irmãos Estão a operar muito E ele tem muitos filhos Então eu Lá estava com mais Ajuizado da família Disse Porra bro Mas são os teus filhos Pô Assuma essa merda Ele matira Eu? Só vou assumir Quando o Zé Tu Assumir O que? E ele 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 E E E Coincidentemente Esse meu irmão Tem um filho Mais novo Que se chama Tiago Costa Eu Amavelmente Perguntei a minha cunhada Olha Mas é com a gana É para diferenciar E ela Não, não, não Eu disse Maravilha A partir de agora Todas as merdas É o Tiaguinho É o Tiaguinho É o Tiaguinho Cagou na fralda TC Cagou no país Manze Quer dizer XZ Quer dizer MV Quer dizer Epa Porra Não 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 Vou-vos contar Uma coisa Que aconteceu Na primeira sessão Do meu show Estava a falar Um bocado Com o Orlando E a perceber Que eu usei Uma Fiz uma piada Que não era do show Porque ao lado disso Eu acho Que sou adotado Porque eu não acredito Que na conta da minha mãe Possa ter saído Uma coisa dessas Eu fiz essa piada O meu pai tava na sala Ficou fudido Mas atenção Foi mesmo nessa altura Ou seja Eu já falei da mãe dele Não é problema O mambo é a cona da minha mãe Ninguém tem problema Com a cona da minha mãe Ficou fudido Ficou fudido Saiu da sala Até hoje Não tá falando bem comigo Mas a cona é da minha mãe Quero deixar bem claro aqui É a cona da minha mãe E por causa da minha mãe Não é da mãe dele No dia seguinte Ele já Não vai falar comigo Então tava na mulher dele Ah, teu filho Porque assim Em África Quando vocês dão certo O meu filho Quando vocês dão errado O teu filho O teu filho É isso, tá vendo? Então tá Ah, teu filho São desas negras São desas negras São desas negras E a minha mãe Bem relaxada diz Oh, você até parece ciúma Porque a única coisa Que ele fez Foi elogiar o meu Outro E é isso A minha família E é isso Às vezes Há quem confunde Ah, não sei se isso é humor Se isso é bullying Vou já vos dizer Humor é uma coisa Bullying é outra São coisas completamente diferentes Humor É vocês comprarem um bilhete E chegarem Quarenta minutos depois Ha, 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 ha Ha, 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 ha Bullying 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 É eu estar aqui E estar a vos ver a entrar Quarenta minutos depois É mais ou menos isso. Humor, para quem está aqui em Viana, é nós acharmos que sensato trocamos mota com arma. Ha, 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 ha. Bullying é o gatulo que vai trocar arma com mota porque ele já tem outra mota para a vida assaltar. É simples. Humor é o que o João Lourenço anda a nos fazer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bullying é o que o Zé Túlio fez. Mas nessa brincadeira, entretanto, eu pareço, mas eu não sou limitado. Eu faço humor sobre tudo, do modo geral. Eu até fazia de Jesus, mas tem a impressão que vocês vão me tirar com uma porta nos fundos, então. Porque a ideia do Jesus ser homossexual é uma grata bué, brada. Não vou te mentir. A ideia, não estou a fazer piada. A ideia do Jesus se entrar com Judas é... Não vou não, não vou sim. Não vou não, não vou sim. Só para vos dizer que se Jesus fosse homossexual, e esse fango nem está no meu texto, o mundo ia estar melhor porque ia haver mais aberturas. Como eu estava a dizer... O que acontece é, eu faço humor sobretudo, do modo geral. Não gosto de estar limitado. Gosto muito de política. Mas, quando morreu a minha mãe, depois... Morreu a minha mãe, minha avó, depois morreu o meu avô, eu comecei a fazer muito humor negro. E a minha mãe chegou um dia, ficou assim meio preocupada. Oh filho, não digas uma coisa dessas. Não digas isso, que isso atrai. As palavras têm força. Oh mãe, com todo o respeito, eu faço humor político há anos. Nunca me viste a roubar o povo angolano. Ou a prometer que a mediateca estava aberta e não estava. Ou a esconder ambulâncias. Ou a roubar e ir para a Espanha. Oh, 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 oh. É, mas pronto. Mas a cota, vocês sabem como é que é. As cotas... Sabem assim de tudo. Um bocado de cultura geral. Quer rir por último? Prefiro melhor. Vou vos ajudar. Foda-se, sabem nada. Mas também a educação foi o que foi, né? Mais uma vez, vou-vos dar uma pista. É bem pelar. Quem rir por último? É o povo. É o povo. Quem rir por último? É do empelar. Só que ainda não foi constituído arguido. Não? Está fixe. O que é que é peculato? É roubar. O que é que é peculato? É roubar. É roubar? Não. Não é uma palavra bonita. Peculato é um crime. Peculato foi o que aconteceu quando os brancos de Portugal vieram a Angola. Fuderam as pretas. E nasceram pequenos mulatos. Peculato. Tudo é para vos ensinar. Ah, mas também a reforma estudantil, né? Fudeu. Repatriamento de capitais. Aí pensaram que vinham só rir. Não, vão aprender também. Repatriamento de capitais. Olha, eu vou-vos dizer sinceramente. Eu não acredito no repatriamento de capitais. Eu acho que nós, para dar-se, para mandar-se uma mensagem fixe de credibilidade de repatriamento de capitais, só quando a PGR for buscar, sei lá, o Zé Du. O Zé Du é o nosso maior capital. Eu acho que é uma falta de respeito. Ainda por cima agora é um capital espanhol. Eu não consigo perceber como é que é. A coisa passou. Passou. Eu não consigo. Enfim. Tem repatriamento de capitais e depois tem... Qual é a outra? Resgate. Operação Resgate. Acreditam na Operação Resgate? Já acabou. Já acabou. Não, mas não esquece que eu te diga. Eu acho que a Operação Resgate não faz sentido neste país. Até irem resgatar os cabelos naturais das apresentadoras da ZAP. Só um cabelo. Nunca vi. Nunca mais vi um cabelo natural, brada. Eu vou-vos dizer uma coisa. Isso é muito pessoal, mas é tipo para os homens. Galinas, vocês ficam lindas, carecas. E nós, em última análise, é a sensação de comer uma dama que está a fazer quimioterapia. Estão a rir tipo... A vítima de cancro não pode foder. Vocês, meu. É de mais baixo nível. Epa. Epa. Olha, a sério. Eu não sei essa gente aqui em Viana. Hummm. Muito preconceito. Porra. Que horror. Eu, quando era puto, queria ser governante. Os meus pais não me disseram, mas eu sei que eu queria ser governante. Porque eu roubava dinheiro aos meus pais, não é? Os meus contribuintes. Entrou. 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 Entrou mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu não fui o único. É... Almoçar cada mês. Fui almoçar. Fui almoçar fora. E ao lado, chegou uma família assim numa mesa big. E chegou um puto na família. O puto chega, tranquilo. Saca uma batata. Eu lhe olho. Eu sou bué fixe. Tranquilo. Continuo a pitar. O puto chega. Passou uns 5 minutos. Saca duas batatas. Eu olho o pondengue. Comida, não vou me mentir. Eu comida, eu fico uma tumbo. Eu olho o pondengue. Só que na mesma direção que eu estou olhando o pondengue. Tem uma gaja boa na mesa dele. Então, pauso. Pauso. Porque assim... Comida eu gosto. Mas com a neutra conversa. Veja uma dama boa. Pauso. Cinco minutos passou. O pondengue foi levativo com uma mão. Vua! Saca a minha batata e disse Che, mexilhão! Nunca disseram que não se mexe na casa dos outros. O pondengue é que rebenta. Não. Porque os meus pais são gestores públicos. É isso que andamos ensinando as nossas crianças. O que é dos outros é que é bom. O que? Ah pois. Seu bandido. Seu bandido. Seu bandido. Essas coisas ficam a dizer. Como eu já vos disse no início, eu sou uma pessoa demasiado privilegiada. Acontecem tipo cenas na minha vida que vocês não vão acreditar. Eu jogo stop como a 900. O nega está aborrecido. Um gatinho vai saudar só passar o tempo encostido. E ah, ligou-me. Yo. Pois Portugal está difícil. Anda, anda a jogar o stop. Eba, eu neste momento eu vou sempre. Ina, cai uma massa. Pois já dei bocota. Estavam já a jogar o stop. Só que ele estava assim meio aborrecido. E eu não percebi porquê. Até que. Calha nomes. É a letra P. E ele diz. Parvo. Xê. Parvo. Parvo. Eu não sei porquê. Sentí-me. Estava em todo o cotovelo. Carapuça me entrou. Pensei que estava mais fatigado por causa do cotingo. Cotingo era. Cotingo parvo, né? Parvo. Está fixe. Olhei. Pilantra. Ficou fudido. Esses cotas roubam, mas eles têm conhecimento. Tchê. Pilantra. Como se eu já falasse muito mais. No cu do Peru. No cu do Peru. Países. E ele estava a dizer. No cu do Peru. E eu olho. Ah, está mesmo armado em burro, né? Portugal. Portugal não, meu porra. Portugal é o povo. Portugal. Oh, muito bom. Minus a brincar. Minus a brincar. Minus a brincar. Minus a brincar. E ficam a pensar que é bullying. Mas não, não é. Porque existe uma diferença entre humor e bullying. E a diferença é muito simples. Humor é quando a End te tira uma luz que nunca te deu. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Bullying é quando a End te cobra uma luz que nunca te deu. Porra! Né? Né? Foda-se. Humor é quando a tua dama surge e te diz que está grávida a ti no dia 1 de abril Bullying é quando ela está grávida e o filho não é teu É uma casa por aí Humor é o cujo Mário fez Bullying é o cujo que as pessoas fizeram É uma coisa assim É, nós andamos nisto e é muito bom Outra coisa, para esses cotas eu estou sempre a ouvir as pessoas a dizerem que o Asher fala muito mal Eu não sei porque as pessoas dizem que o Asher fala muito mal Ele já fala mal sozinho Como é que Humor é Humor é Humor é Eu não sei se ele está a falar, se ele está a se ouvir Eu pensava nisso Esse tempo todo o Asher nos enganou Ou Estava a mandar uma saponamibe Mas eu tenho saudades Tenho saudades desse pessoal todo Do modo geral Tenho saudades da Isabel Eu tive um estrelho com a Isabel Aqui há uns tempos E esse tipo de piada que sou eu é que vou contar Porque a Isabel só perde tempo com esse tipo de humorista Aqueles outros que vos fazem rir Esqueçam Estava no papo com a Isabel E ela em inglês Esqueci esse pormenor, né? Em inglês Porque há falta de escola Estava no papo com a Isabel Fiz uma piada do pai dela Ela não gostou Foi lá E disse em inglês Eu vou dizer em português Vocês não entendem, estão me enviando Em inglês Não, não é por vocês Nos enganaram Eu também não sei Ela disse assim Ah, o que tu fazes não é humor Isso não tem graça nenhuma Parece que tens raiva Tens raiva A Isabel Que não lhe basta ser rica em engenheira Também é médica Porque me diagnosticou Raiva Eu olhei Mas oh, oh Isabel Tu fazes não é humor Tu não és humorista Eu gosto bem dessa conversa Então, Isabel Desculpa lá Com todo o respeito Tu até estudaste de fora Porque aqui não havia escola Tu até estudaste de fora Tu marido até é colecionador de artes Portanto, tu até tens que ter Alguma sensibilidade à cultura Tu dizes que eu não faço humor É a mesma coisa que eu dizer Que tu não fazes Que tu não és empresária Porque tudo que tu tens É o teu pai que te deu Teu pai, teu pai Tu não é teu pai Tu só sabes falar de teu pai Tu tens raiva Tu tens raiva Devias ir ao hospital Olha Agora falas nisso Coincidentemente Fui ao hospital Para tomar a vacina Contra a raiva Só que os materiais Que o teu pai nomeou Roubaram as vacinas Não falámos nunca mais Até hoje E não estamos a falar Mas também é época de Natal Ela deve estar preocupada Com as prendas Para o próximo ano Quero dizer Mas estás mal controlar Já todos mal Membrada Come on Não é assim Espera ainda até acabar Pelo menos Para mim Porque senão as pessoas Mas as coisas no país mudaram Mudaram Por exemplo Quem é que é pai aqui? Uau Só bacos Três Antigamente Eu não sei quantos anos Têm os nossos filhos Não vocês vão me dar Na vossa cara Aquele filho Desses que te disser De favor É melhor nem vos lembrar Naquele tempo Olha Mais fácil assim No tempo dos Tunesa Cojumário E africão Um antes e um depois Eu uso normalmente AC Que é antes de Cristo Antes do casamento Mas hoje eu não sou casada Então já não preciso Usar essa merda Para nada Está vendo? Só foda Tunesa Cojumário As crianças Quando nasciam A educação Não sei se vocês sabem Há 10, 20 anos Era bem melhor Do que agora Imaginem Como é que é possível As crianças nasciam E as primeiras palavras E as primeiras palavras eram Gugu Tata E seram as crianças normais Os vossos filhos Os filhos dos marimbondos Sabem como é que eles diziam As primeiras palavras? Zé, du, da, da Zé, du, da, da Cresceram Levaram tudo Tunesa Sem ungir o mar Como é que as crianças Estão nasciam Estão a falar? Bilu, bilu, bilu Bilu, bilu, bilu Os vossos filhos Os dos marimbondos Jilu, 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 jilu Jilu, jilu, jilu Tem que ter burros Pra cheirar mal Pra cheirar mal É assim aquela coisa Vamos contar uma história Nos anos 90 Sim, nos anos 90 Imaginem que o Zé Eduardo É extremamente Mulherengo Nos anos 90 Eu sei que o Zé Tipo, deixou de ser Dá uma paz O homem está em Espanha Na loucura Ele me gusta Mas tem que cantar Na loucura Na loucura Ana Ana cagou Essa é outra história Anos 90 O Zé Eduardo Imaginem que o Zé Eduardo Era muito mulherengo Muito mulherengo Entre a Miluxa e a Ana Paula Entra a Miluxa e a Ana Paula Ali uma pausa Ele tem tipo Dois de damas Ele tem basicamente Dezoito damas Uma em cada província E depois tem os Wannabe marimbondos Anos 90 Ainda não eram marimbondos Wannabe Aí fazerem a pressão Chefe, chefe Precisamos de roubar Precisamos de paz Precisamos de roubar Precisamos de paz Precisamos de roubar Zé Eduardo Estratega Visionário Já sabia que é pra Espanha Calma Calma Vamos resolver isso Foi pra cabina Saiu do aeroporto Entrou num quarto Com a dama dele De cabina Paz, 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 paz Saíram de cabina Sumbe Paz, 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 paz A cabinha do Benguela Dama do Benguela Tá, hein? Por causa do Benguela São bem pensadas Liga Zega Nunca mais vi este H Liga Chega em Benguela Paz, paz, paz Até cabina Daí que hoje Nós conhecemos como Arquiteto da Paz, paz, paz Boa história Vou contar em vocês filhos Também Os que não são marimbondos Os outros não vão gostar muito Assim de repente O que é que eu posso vos dizer Mais sobre esta malta Porque eu gosto mesmo Boa de política Eu acho que Higino Vamos falar do Higino? Porra, não Não vamos falar do Higino Mas o Higino canta boé É bochecha Não, esquece as bochechas Embora Embora as bochechas Fazem lembrar Que provavelmente Ele não usa almofada Por causa da sua bochecha Não, não, não Mas o Higino É um cota Ele, porra É pessoa É muita pessoa Você bisna Boito tempo Ano todo Chega no final do ano Tira já uma guitarra Os africanos Estão maus Não, não Um pouco Fica tipo a Tizé Que tem Alzheimer Acho que a Tizé tem Alzheimer Tem Parkinson Porque as vezes Ela nem quer carregar no áudio Aquela merda Carrega sozinha Toda vez Epa, não sei aqui É muita doença Porque droga Aquela merda não é Eu me drogo Aquela merda não é droga Estou já ouvindo falar? Estou já ouvindo Aquela merda é outra merda Aquela merda é outra merda Fica tipo a Isabel Que fica no Twitter A dizer Eu apoio muito os africanos Os africanos São a nossa prioridade E depois Faça E faz assim Com os cabelos lisos Essa aqui é só Para as feministas Tranquilo Facinho Facinho Não é porque O nosso cabelo Não é liso Mas você não pode Apoiar os africanos A dizer que Os africanos É que são E depois Dás uma dessa Petrusca Não é música Porque entretanto Depois já saiu Um russo rápido Porque a massa Está na Rússia Não está aqui Mas pronto Eu nem vou falar mais Porque é para não Me falarem mal A dizer Por sua vez Tem dito Muitas coisas Inclusive Recentemente Disse que Ia perdoar O João Lourenço Se ele Fizesse uma limpeza A imagem dela Internacional Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Há pessoas Há pessoas Brada O João Lourenço Você anda a sujar Muito a imagem É da menina Seu feio E a única vez Que é verdade Foda-se Então Eu acho Sinceramente Vamos ser práticos A dizer Dizer que o presidente Nem faz sentido Se querem que eu os diga Eu nem me lembro De um dia O João Lourenço Dizer sequer De velvita Tirando agora Quando mandou A gente Vai lá ver As velvitas Põe um bocado D'água Da forma como O discurso da nação Foi dissecado Aquilo parece Parecia os nossos cofres Também A serem roubados Mas da forma como Aquilo foi dissecado O mais provável É dar a informação Ao João Lourenço De que a velvita Já precisa d'água Só sou eu Que sou estúpido Querem ver Pronto Tá fixo Então O que eu acho Sinceramente É que O João Lourenço Não dá confiança Na Tizê Da mesma forma Que a Isabel Não dá confiança No João Lourenço E da mesma forma Que o Zedú Não dá confiança No povo angolano É foda E o povo angolano Que não se deixa Só dá confiança Na corrupção No desemprego Na pobreza Tá, tá, tá Tá, tá, tá Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Não, não tem mágoa Uma maravilha Chama-se humor negro É quando gozamos Com a nossa desgraça Que é o que nós fazemos A maior parte das vezes Porque nós estamos Sempre na desgraça Mas faz sentido Porque nós estamos Em África Em África tem negros Humor negro Não, não é nada disso Mas esse pessoal Abazou E não se despediu Que é pior E eu as vezes Eu bato assim Uma saudade Assim ao meio da noite Acordo Ah, tá fixe Ferro outra vez No outro dia Tava a ter sonhos Boas estranhos Eu sonhei com a Micaela Resbrada Fada-se Eia Epa mesmo Mesmo lá da tua dama Epa Foda-se Epa Epa Micaela não Micaela não Micaela Luís Mas olha Fiquei assim Só quando tem o dama Então não foi Epa Foda-se Arrebentava-te toda Porque ela ainda não está arrebentada Mas vai estar No dia seguinte Sonhei que estava a cagar Bacon Vocês já sonharam Que estavam a cagar comida? Eu não sei Mas eu sonhei que estava a cagar comida Acordei já assim bem rápido Porra Será bacon? Deixei fazer uns ovos mexidos Fui já na minha cozinha Abri a cartão de ovos Não tinha lá nenhum ovo Mas tinha um papel Dizia Isabel passou por aqui Para saudades Água Água do bidé Já provaste? Tem dois tipos de água do bidé Tem um que é para ficar maluco com a dama E depois tem um que é para nunca mais ficar maluco com a dama É essa aqui Tá vendo? Mas cuidado Cuidado Quando vocês estão no trânsito Quem conduz aqui? Inviano Não, vocês vão no trânsito E passa tipo Vocês já viram a caravana do presidente a passar? Para aquela merda a passar com um ponto de velocidade? Mas não Isso é uma pergunta e é sincera Não existe excesso de velocidade para a caravana presencial? Mas eles não têm limite de velocidade? É assim Se não têm Faz todo sentido Porque isso justifica A antiga presidência nos roubou sem parar Ok, ok E depois fazem bué de um chuchu Estão no trânsito Lá já está andado Já está atrasado Porque tem trânsito Porque o próprio trânsito Não sabe organizar o trânsito Então vem mais os batuqueiros Os batuidores do presidente Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Estamos por assuntos de verdade No final do dia Estás a ligar o telejornal Quem está a resolver os problemas do povo? Puto de prata Porra, estão a se esforçar? Toa, man Porra Eu fico estúpido com essa gente Fico estúpido mesmo Estúpido Entretanto Divorciei Vocês vieram aqui por causa Do meu divórcio Quer dizer Uma dama vem aqui para me levar Mas eu não vou bazar Estou já a vos avisar Não, porra Está duro Também tem trânsito Mas ninguém vai me apontar Ninguém vai me apontar Não, o que acontece é Para começar E isso é um conselho que eu dou Tem dama Que dizem que Ah, tu és um fraco Tu não consegue dar uma segunda Tu és um fraco Eu digo Olha, exatamente É o que ela diz a ti Olha Olha Quando ela te dizer isso Tu vai dizer assim Eu não sou fraco Porque eu não consigo te dar a segunda Eu sou fraco Continua Eu sou fraco Porque a minha primeira Não te cala a boca Nada bem Porque a cena é essa O segredo é esse O segredo é esse Homens Nós somos fracos mesmo Não vai dar a vida Como cena Pode dar Conta a pé Mentira Na rada Ela vai aguentar sempre Então já vamos falar Aquele novo Olha A rata de uma mulher Pessa o fundo Até hoje Tão uma procura Não tá mais uma cabra E é super tranquilo Eu adoro ratas Não entrem em cenas Mas É extremamente importante Vocês respeitarem Uma mulher Do modo geral Uma mulher do modo geral Até porque elas fazem-nos um favor Quem veio aqui Quando a moça Levantem a mão Estão a vos fazer favor Não vou-vos mentir Estão a vos fazer Vocês são feios E se vocês estão aqui Vocês nem são ricos Não vou-vos mentir Estão a vos fazer favor I'm just saying Assim aproveitem mesmo Já quando saem daqui Fala mesmo Obrigado Fala já Fala já Le agradeço mesmo Não é verdade Vocês têm que perceber E aceitar de uma vez por todas As mulheres têm a rata E o queijo na mão E se vocês não gostam de queijo Por alguma razão Vocês estão aqui Né? Mas como eu estava a dizer Isso em relação às damas Entretanto Eu divorciei E entrei numa parada Eu sei o que é Eu vou É assim Para vocês perceberem O meu nível Eu estou a fazer Exames de sida Para não ter sida Vocês não sabem O que é isso Vocês não precisam De fazer exame Vocês ou têm Ou não têm Não Na minha parada de frente Eu estou a foder tanto Que eu preciso fazer Sempre um exame Fazer Está tudo bem Trigueira Não é mentira Eu nem curto Choca-pica E então Às vezes o que acontece Estou com uma dama Estamos no ram Estou já a lidar Ah meu cunha já boi 30 segundos Resultado Vieste E ela Não E eu Não sabes o que perdeste Há uma parte do ramo Se vocês forem eu Que a dama Começa a gostar Que a dama Começa a fazer Movimentos diferentes Às vezes É só o ramo 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 Tá tranquilo E tu também Ficas ali Tipo Começas a respirar Só com o diafragma De repente A galera Começa a ficar séria De repente Começa a dar uma merda De frente Esse é aquele momento Que tu tens que acordar E perceber Ou essa Tá vir Ou tá se fingir Normalmente é fingimento O primeiro ainda é fingimento Não vamos mentir Tô lá Tô lá Tô lhada Tau 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 Ela começa os movimentos Tch 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 Eu também Tipo Porra Esse mambo aqui Melhor não Gajambo E eu Baby Tach E ela Tach Bem E ela Sim 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 É Pelo sim Pelo não Educação Queres que eu pare E ela Não 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 Xê Tá bom Uma amiga também tem que fazer Aquela gestão Então É pra continuar E ela Sim 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 Uns culturistas Tavam a passar Fizeram a música Fizeram a música É verdade É verdade Só que dama Quando distorvi Irina nem togou banho Quem não sabe onde é o que Então a gente não sabe O que isso quer dizer Resultado Continuamos naquela brincadeira Só que agora Eu é que já tava Ficando mesmo no limão Porra Mambo também Ela também muda já De posição Começa a matar E eu porra Tranquilo Pra pressar merda Ainda demoras E ela Essa 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 E eu Pô Educação Saco Mambo E ela O pintinho O pintinho Scroo Scroo Tava a passar Fez música Com a música Comprou casa Com casa Mas montaram-me Daniel Quer dizer Fizeram uma montagem Não faz assar Enfim Mas E por causa disso Agora sou divorciado Tenho mais liberdade Inclusive Falei com o O Brad Bill Gates Nós estamos a conversar No sentido de Ele fazer Já tá quase no meio Uma máquina Do tempo Pra quê? Pra eu voltar no tempo Como cobaia E estão a ver Quando estavam a Sacrificar Jesus Cristo Na cruz Eu fico no lugar dele Sim Eu vou levar Com os pregos Por uma razão Muito simples Quando vocês Cheguem daqui hoje E principalmente As damas Quando derem as costas Nos vossos damas Para levarem de trás Em vez de dizerem Ai Jesus Ai Jesus Vão dizer Ai Tissi Ai Tissi Ai Tissi Ai Tissi Porque o show tá fixe Eventualmente Vão ter sorte E as garinas Vão vos dar uma merda Elas é que vão Vão vos dar uma fezada Basicamente Vou já vos dizer Basicamente O homem E a mulher O homem O empelar A garina E o povo Estão a nos fazer favor Até o dia Que se fuderem Dá para o cabelo Toda essa merda toda Mas é isso Basicamente Porra Se elas estão a nos fazer um favor Vamos já Pelo menos Nos fazer vir Pelo menos Já abriram a porta A porra Mesmo assim só vão me cuspir Vocês estão muito mal educados Não é assim A coisa não é essa Porra Então um gajo Estás ali Estás tranquilo Acho que vamos Acho que podemos E tal Já agora Já agora E para apanhá-los fingidos Só sou eu que acho E fico muito à toa Sempre que vejo Uma foto da Titica Porque eu não sei Se eu fico teso Se fico a comparar As nossas cicatrizes Não é só porque Quando nós éramos crianças Nós jogávamos muito a bola Então Não Está fixe Como eu estava a dizer A bocado Eu disse Eu acho que eu não vou ter filhos Mas se eu tiver Já tenho os nomes programados Mas eu acho que eu não vou ter E eu acho que eu não vou ter filhos Já desde que eu era puto Quando eu era mais novo Nas brincadeiras de papai e mamã Lembram-se? Ninguém lembra Fingidos Não é brincadeira Papai e mamã A Titica era mamã Eu era o médico Vocês sabem É o médico de família Conhecem? E eu era o médico Chegava sempre com a pílula Do dia seguinte Uma vez Nem acredito Uma vez Esqueci a pílula Do dia seguinte Não podia estragar a brincadeira Dei um pontapé na mãe Caiu nas escadas Mas filho não deve Eu não brinco com essas coisas Mas basicamente Uma das razões Que me fez Divorciar Foi o facto De que a minha ex-mulher Sempre que nós estávamos No ato sexual Me fazia lembrar o Zeno Porque eu estava lá Trinta segundos Ela estava tipo A trançar Tipo E quando um gajo Estava quase a se vir Ela arrebentava Põe no fundo Põe no fundo Eu punha Mas até hoje Estava à procura Então não deu Não deu E a cena acabou Aproveitar também Para dizer Eu queria pedir Um minuto de silêncio Em relação A pessoa que fez De namorado do Zeno Na prisão Não é porque nós sabemos Quando o Zeno põe no fundo O fundo, não é? Até hoje Até hoje Estamos à procura Por acaso estive com o Zeno No outro dia Ele estava de carro Ele também estava de carro Só que eu estava Com os vidros fechados Ar-condicionado Ele estava com os vidros abertos Sem combustível E começou a se rir E eu Porra Será que ele me reconheceu? Ou será que Foi porque eu não reconheci? Olho Como é? O fundo Ele olha para mim Ah, ah, ah Porra, vocês sabem o que eu sou educado Santinho E ele Afundou 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 E esse foi muito tempo Senhoras e senhores Muito obrigado pela vossa presença Meu nome é Tiago Costa Muito obrigado mesmo pela vossa presença Foi uma experiência nova E para finalizar De facto É só para dizer que O meu casamento também não funcionou Porque eu fiz uma promessa Eu disse que o meu filho saía Quando o Zé Eduardo saísse O Zé Eduardo saiu E o meu filho não saiu Hoje eu estou sozinho E o Zé Eduardo também Obrigado Senhoras e senhores Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL